Coloquei teu coração a seus pés, conheci o perfume da dor Você tem tudo o que quer e não quer, tudo o que tem Muitos querem ficar com você, mas você não é de ninguém Você diz que eu sou egoísta, egoísta é quem você se vê Como é que eu posso ser egoísta se eu só penso em você? Eu acho que eu tenho a solução Se a gente for para o bairro e da corte, a gente vai aprender uma coisa explícita Se o Conde deu Se o rei de Bagui dá Se os negros do Sul dão Por que a gente não pode dar? Eu não Se a gente for para o bairro e da corte, a gente vai aprender uma coisa explícita Se a gente for para o bairro e da corte, a gente vai aprender uma coisa explícita Se a gente for para o bairro e da corte, a gente vai aprender uma coisa explícita Amém. Amém. Amém.